Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff tem apenas um compromisso oficial na agenda de hoje. Ela se reúne às 3 horas da tarde aqui no Palácio Planalto com o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pesão. E hoje acontece o primeiro leilão do ano no setor de energia elétrica. Serão leiloados quatro lotes que totalizam mais de 900 quilômetros de transmissão nos estados da Bahia, Piauí, Rondônia, São Paulo e Goiás. O evento está marcado para começar daqui a pouco às 10 horas da manhã. E também será anunciado hoje o quarto levantamento da safra de grãos 2014-2015. O anúncio será feito pela ministra da Agricultura, Kátia Abreu. O evento está marcado para começar agora às 9 horas da manhã. Leandro Alarcon, direto do Planalto.